Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você vai ver, muito obrigado, dê o seu like positivo, pede positivo, esteja com nós, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, vem com nós. Aqueles que estão no comentário aí, todos eles podem ir lá se inscrever no canal deles, que eles vão se inscrever no canal de vocês também, vão compartilhar, pelo menos são pessoas que já seguem Marcos Mestre nos seus 13 canais, certo? Agora é o 13º canais, vou ensinar todo o outro tipo de conceito de ferramentas, eletrodoméstico em geral, tudo que eu consertar, vou trazer aqui na bancada e vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, beleza? Agora o passo a passo é o seguinte, é, você já viu no outro vídeo do martelete, não é? Martelete, aí vai ter vários vídeos de martelete, então vocês vão, 1, 2, 3, 4, 5, vou pôr um numerado dos marteletes aí para você estar assistindo, micro-onda a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, ferro elétrico é a mesma coisa, 1, 2, 3, se você quiser ir em ferro, vai lá no ferro, tá certo? Beleza? Obrigado, se inscreva no nosso canal e dos colegas que estão nos comentários, certo? No outro vídeo, vocês já viram que eu desmontei isso aqui a noite ontem, certo? Não arranquei, mas vou destacar esse induzido aqui, tá certo? Porque já está torrado, tá? Como eu disse para vocês, ele já está entrando em carcaça. Vamos ver aqui rapidinho para vocês verem aqui. Vamos ver aqui rapidinho. Ele está dando carcaça, certo? Vamos pôr para cá um pouco. Deixa eu desligar. Quero dizer, vou mostrar para vocês aqui uma lupa, né? Uma lupa, tá vendo? Ela tem a luz aqui, ó. Onde você desliga. Aqui em cima. Onde você desliga. E aqui é onde você desliga. Aqui a noite, não é? É muito importante a noite, principalmente a noite. Para afiar tesoura, alicate, ver ferramenta e tudo mais. Então aqui temos duas lentes. Uma baixa e uma que você pode pôr que ele dá a graduação maior. Certo? Beleza? Deixa eu pôr mais para cá que eu acho que... Um pouquinho estamos pegando todo esse balde. Então aqui está duas lentes, certo? O que ajuda muito a fazer o trabalho. Tá bom? Bom, vamos lá. E tem outra lente que está lendo de contorno. Só para vocês verem. Que é a principal, ó. Onde vocês não conseguem chegar com as duas lentes. Não tem a terceira lente que é a poderosa. Beleza? Bom, desculpa aí na internet, aí por aí, tá certo? Na internet tem também. Nós compramos aqui em São Paulo, mas eu sei que compra na internet. Então, quero dizer. Esse induzido... Ó. Deixa eu pegar aqui para o meu ouvido de vocês aqui. Para que vocês possam ouvir, ó. Beleza? Tá em tudo para a carcaça? Tá em tudo para a carcaça? Já era. Beleza? Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês a desmontagem, certo? Dele e do campo. Coisa que eu não fiz ontem, certo? Ontem eu só desmontei ela e mostrei o processo. Agora vou dar uma terminada nesse vídeo aí. Vocês olhem aí que o martelete próximo aqui, aquele que vocês assistiram anteriormente. Então, vamos aqui, é... Espera. Vamos aqui abrir. Abrir o punho, né? Abrir totalmente o punho da máquina. Que é onde que está o interruptor... O interruptor... O interruptor de tensão. Certo? Vamos lá. E é onde estão os componentes, carvão e alguma coisa. Vamos lá ver. Ó. Então, aqui está. É uma divate, né? Já deve ter trabalhado aí quatro anos direto sem parar. Beleza? Então, aqui nós temos o fio. Tá? Essa parte aqui do fio aqui, ó. Tem que ter para poder segurar o fio para... Na hora de trabalhar, não puxar o fio aqui e soltar ele. Certo? Tem que ter aqui, ó. Essa abraçadeira, né? Tá bom? Tem que ter essa abraçadeira. Aqui nós temos o interruptor, ó. Certo? Aonde pega a passagem da energia aqui e distribui. Para os enrolamentos, tá? Vocês podem notar aqui, ó. Tá? Eles vão para os enrolamentos. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar tudo. Vamos desmontar ela todinha para vocês verem. Beleza? Então, vamos arrancar. Dois parafusos que estão lá no campo. Deixa eu ver aqui. Dê o seu like positivo e esteja com nós que estamos com vocês ao vivo aqui na nossa oficina. Cantilho Sampaio 92-53. 92... 92, não. Desculpa. Vamos retornar. 62-53. 6.253 da Cantilho Sampaio, São Paulo. Parque Itaipas, Brasil. Certo? Um ponto de ônibus chega na Parada de Itaipas. Para trás fica o terminal da Cachoeirinha, certo? É a mesma avenida. Ela começa lá no Cachoeirinha e termina aqui na Parada de Itaipas. Nós estamos na Parada de Itaipas. No fim dela, certo, gente? Vem conhecer Marcos, mestre, sua ferramenta para consertar e vem comprar aqui. Marteletes aí a R$ 550, R$ 400, R$ 1 ano de garantia. Não é? Furadeira, prensa, tudo. Muita de ferramenta. Vamos ver os canais que eu estou mostrando aos poucos. Beleza? Então, vamos tirar aqui. Ó. Pega aqui. Vamos tirar um. Vamos tirar, deixa eu ver aqui. Dois. Falta dois, né, gente? Vocês estão vendo lá, né? Falta dois parafusos, ó. A máquina já veio faltando dois parafusos, certo, gente? Vocês podem notar lá, ó. Falta um de lá e falta um de cá. Falta um de cá, certo? Bom, agora nós vamos tirar. Esses aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui não vai dar. Essa está muito grossa. Essa não dá. Deixa eu ver aqui direitinho. Pode ser com uma perda. Não vai dar. Então, nós vamos ter que fazer assim. Usar uma outra tecnologia. Aqui, vamos ver qual que cabe aqui certinho. Essa cabe. Então, vamos fazer assim. Vamos dobrar. Soltar. Depois soltando a mão. Que é um jogo de chave, certo, gente? Tem que ter, né? Certo? Tirei um. Peraí. Vamos tirar o outro. Tem outro pra cá. Mas tá escondido, ó. Totalmente escondido. Aí, ó. Vamos tirar aqui o fio do campo. Tirar os fios do campo. Tá vendo, gente? Vamos tirar o fio do campo. Vamos tirar o fio do campo. Vamos tirar o fio do fio do interruptor. O amarelo. Beleza? Vamos tirar o do campo. Tem que tirar o do campo aqui, ó. Essa é a perninha do campo. Tá vendo? Do enrolamento. É um lado do enrolamento, outro do outro. Pra poder soltar ele pra lá. Beleza? Vamos tirar o outro aqui, ó. Bem facinho, né? Um do lado do outro. Deixa assim certinho. Pra não confundir depois. Certo? Só mexe se você tiver experiência em parte elétrica. A gente não põe a mão se você não tiver teoria. Se não tiver teoria, estuda um pouquinho de teoria pra mexer na parte elétrica de qualquer coisa. Certo, gente? Não vão aí. Eles não sabem nada e vão querer botar a mão. Certo? Que isso aqui dá choque e mata. Beleza? Agora vamos tirar... Vamos tirar o outro parafuso aqui. Que tá do cantinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Bem no cantinho, certo? Vamos lá. Vamos lá.